Nessa semana nós mostramos aqui a casa que foi consumida pelas chamas após o tanque da moto explodir. Você lembra desse caso, né? A nossa equipe conversou com um casal que agora busca se reerguer, está precisando de ajuda e solidariedade. Vamos ver na reportagem, vai! Após o tanque da motocicleta explodir, a família de comerciantes que vive no bairro Aero Rancho, aqui em Campo Grande, passa por um pesadelo, já que além do veículo, a casa foi completamente destruída após o incêndio. Para recomeçar a vida, o casal precisa de ajuda financeira. Ao chegar em casa, eu costei minha moto ali na varanda, que eu sempre deixo ela ali tranquila. Vim aqui para dentro de casa, porque é uns 20 minutinhos dentro de casa aqui mais ou menos. Senti um cheiro de queimado. Aí eu saí para a varanda, quando cheguei lá tinha uma proporção de fogo entre a minha moto e um armarim que eu tinha ali de madeira. Aí eu tentei tirar a moto para fora, quando eu vi que lá, eu peguei e comecei a arrastar a moto para trás. E aí ela meio que enganchou e caiu a moto, né? E nesse que caiu o tanque, abriu. E aí deu uma grande explosão de fogo ali. Ainda bem que eu já estava para o lado de fora, né? Aí o fogo pegou no nosso teto também, que era a teto de forro, de madeira, né? Aí eu já não tinha o que fazer, né? A gente só correu para fora e pediu ajuda para a turma mesmo, ligar para o bombeiro. A moto era a principal fonte de se convolver, porque eu tenho minha loja lá e eu faço entrega, compro, vou buscar, sei lá, de cliente, vou buscar peça, tudo com a moto, né? Ela era a minha fonte total, né? Aí perdeu muita coisa. A esposa de Anderson afirma que apesar dos prejuízos, a situação foi um livramento, já que ele havia acabado de estacionar o veículo na garagem da casa. Ele poderia estar na moto, poderia ter explodido com ele na moto, porque foi o fato dele chegar, estacionar e vir na cozinha e coisa de segundos já acontecer. E Deus, né? É só cuidar da gente. Em poucos minutos, o Anderson e a Gisele perderam tudo e precisam de ajuda para começar do zero. É o 679-8412-7958. 678-412-7958, tá? É Gisele de Almeida Dias. Tá aí a chave Pix para você. Pode deixar a tela cheia aí, pessoal. Pode deixar a tela cheia para quem está em casa acompanhando. Nós mostramos esse caso essa semana, há dois dias atrás, né? E esse casal, infelizmente, acabou perdendo tudo. Ele chegou depois de um dia de trabalho, estacionou a moto lá na garagem da casa e, de repente, começou a pegar fogo. E aí a gente quer fazer um apelo para que você puder ajudar, que esse casal precisa da sua ajuda, da minha, da nossa ajuda, precisa da ajuda deste programa para conseguir reconstruir a casa deles, para conseguir reconstruir a vida deles. Eles perderam tudo, tudo consumido pelas chamas. Então, se você puder ajudar, qualquer valor é bem-vindo. 679-8412-7958. Inclusive, esse número de telefone, além de ser a chave Pix, é o número de telefone do casal. Às vezes, tem uma loja de material de construção aí que está nos acompanhando e quer ajudar com alguma coisa. uns tijolos, saco de cimento, madeira, porta, janela, móveis ou recurso financeiro. Enfim, o que você puder ajudar. Se você, de repente, está aí construindo, sobrou alguns restos do material da sua construção, doe para esse casal. Não sabe o que fazer com aquela pilha de tijolo que está aí na sua casa, que tem condições de ser utilizada. Aquela madeira que você construiu, sobrou na sua obra ou na sua reforma. Ou você quer ajudar financeiramente. Chave Pix 9-679-8412-7958. Ou entre em contato pelo telefone, tá? Para ficar mais fácil aí. Beleza? Vamos deixar direto aqui mesmo, tá, produção? A chave Pix aqui, eu acho que é mais fácil do que ir lá pela vaquinha. Tá bom? Então entre em contato e ajuda da maneira que você puder. Toda ajuda para esse casal é bem-vinda.